E aí Voltei 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 me atrapa tava escutando um audiozinho aqui né Olha isso troco, meu mulado tá horrível irmão, tá horrível troco, tá caindo muito FPS velho Drupal kill, será que vai rolar um water? Water kill Pô, esses caras aqui nem reconheceram que eram no bruseiro, já bora pra próxima então